Lido por Agda Di Scioppo, em novembro de 2009 Morena Ó Teresa, um outro beijo, e abandona-me a meus sonhos e a meus suaves delírios. Jacob Ortiz É loucura, meu anjo, é loucura, os amores por anjos, eu sei. Foram sonhos, foi louca ternura, esse amor que até os pés derramei. Quando a fronte requeima e delira, quando o lábio desbota de amor, quando as cordas rebentam na lira, que palpita no seio ao cantor, quando a vida nas dores é morta, ter amores nos sonhos é crime? É loucura, eu sei, mas que importa? Ai, morena, és tão bela, perdi-me. Quando tudo, na insônia do leito, no delírio de amor devaneia, e no fundo do trêmulo peito, fogo lento no sangue se ateia. Quando a vida nos prantos se escoa, não merece o amante perdão? Ai, morena, és tão bela, perdoa, foi um sonho do meu coração. Foi um sonho, não cores de pejo, foi um sonho tão puro, ai de mim. Mal gozei das frescuras de um beijo, ai, não cores, não cores assim. Não suspires, por que suspirar, quando o vento num lírio soluça, e desmaia no longo beijar, e ofegante de amor se debruça, quando a vida lhe foge, lhe treme, pobre vida do seu coração. Essa flor que o ouvira, que geme, não lhe dera no seio perdão? Mas não cores, se queres afogo, no meu seio fogoso anelar. Calarei meus suspiros de fogo, e esse amor que me há de matar. Morrerei, ó morena em segredo, um perdido na terra sou eu. Ai, teu sonho não morra tão cedo, como a vida em meu peito morreu.